Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Regiane, do Criatório Conejeiro, em Sumaré. Sejam bem-vindos, muito obrigada por poderem entrar na telinha do seu celular, da sua casa, do seu computador, da sua TV. Quero agradecer a cada um que tem se inscrito no nosso canal, vocês que tem se achegado, tem se inscrito também, novos inscritos aqui, que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus, amém? Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha aí, participe, e é isso aí. Bom, hoje aqui em Sumaré, é mais ou menos já umas nove e meia da manhã, eu acredito que já deve estar uns 20, 22 graus aqui, né? Tô feito bastante calor aqui esses dias, e os galhinhos aí já dá pra vocês ouvirem que tão tudo que tão, né? Eu queria mostrar pra vocês aqui uma novidade, tá crescendo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar eles pra lá. Vamos ver. Olha aqui, ó, a gente tá com, eu creio que duas fêmeas e um machinho, da sedozinha frisadinha, ó, olha que graça. Sedozinhas do Japão, elas já têm a sua beleza natural, né? Pela sua pluma aí, que eu falo que parece um ursinho, né? E a sedosa frisada, o legal é que... As perinhas dela começam a enrolar, né? Vão ficando bem... Bem arrepiadinhas. Eita, calma. Olha aqui, ó. Bem arrepiadinha, ó. É sempre assim. Toda vez que a gente vai fazer vídeo, aí começa aqui, ó, a cantarola aqui do garotão, a cantarola aqui, ó, do douradinho, e assim vai. Olha aqui, ó, olha aqui que gracinha, gente. Que foisa linda, ó, tá crescendo já, ó, e as perinhas já estão frisando, ó, ficando frisadinhas. Olha lá. Eu tô com três pintinhos aqui. Olha lá. E a gente vai esperar elas crescerem aqui pra ver como elas vão ficar uma fofura, né? Bem charmadinhas, ó. Vamos ver o que que vai dar aqui, ó. E elas estão aí, ó. Crescendo. Numa energia só, porque elas não param, né? Você mexe aqui, ó, num potinho de comida. Bem, olha aqui, ó. Já vem todo mundo comer. Olha aí. A... Crescadinha. Ela é uma mistura, né? É do galo silk, né? Do sabão do sapão. Com uma galinha frisada, né? Então, ela... Fica aí toda bonitinha, ó. Toda diferente, né? Pra você que gosta aí de ornamentar o seu quintal, a sua casa. Que gosta de sete. Que gosta de criação. Mais uma novidade aí pra vocês. Vamos esperar crescer. Vamos ver o que que vai dar aqui. Olha lá. As idosas do Japão, elas têm mesmo a sua beleza, né? Eu gosto muito. Tô com bastante cor de cidosinhas aqui, né? Olha lá. Então, tá bom, pessoal. O vídeo de hoje é esse aí. Que Deus venha abençoar o seu dia, a sua semana. E vamos aí cuidar dessa criação toda aí. Que no final dá tudo certo, ok? Obrigada pra você. Um bom dia. Um beijo na semana. E que Deus venha abençoar todos aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.